Fica o melhor do que eu pensava Tirando o Eric Por quê? Porque ele é meio travado, ainda mais do seu lado Nossa, a cada dia que passa parece que seu humor piora, né, João? E você a cada dia que passa Cada dia que passa o quê? Deixa pra lá, não quero brigar contigo Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Então a gente então vive em paz Deita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a fé Quem me conhece sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece sabe A minha metade é você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Diz que desse jeito não dá mais E outras casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Então a gente então vive em paz Deita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a fé Quem me conhece sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece sabe A minha metade É você Quem me conhece Sabe Que eu sou todo seu Tudo seu, cê sabe Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Você É você Quai Seu app de vídeos curtos Seu app de vídeo Eu T arribar